e agora sim agora eu tô sem a porcaria da 12 lá é já vai deixando o like e se inscreve no canal você tá até aqui mano você não deu like ainda tô ligado que muita gente chega até aqui não dá like velho ou se você não der like mano vai dar ruim tem um cara indo lá pra fazenda só que ele não sabe que tem bastante segurança agora vai chegar mais um vai chegar mais três tá ligado então vou deixar bem reforçado aí vou gastar a graninha lógico pela vida né irmão se desce eu contratava mais quatro seguranças tá ligado ficar com 10 mas não dá né mano servidor cabe 32 pessoa porra então vai ficar tipo 10 pessoas para mim aí já é meio errado né acho que 5 tá safe é deixa eu ali buscar o rafa ali vamos ver o que aconteceu lá o tamanho do carro do demônio velho caralho aí eu ainda não tô com a placa nova aqui enquanto tô gravando tá tá bom por isso ainda que o gráfico tá o mesmo de buenas pode ser que durante a semana já vou gravar com ela ou semana que vem tá tranquilo ou semana que vem já começa gravar e que rr fazenda aqui lá na fazenda lá na fazenda tá dando merda lá o cara é só sair de lá mano meu deus do céu esperar um pouco lá fui ali não tava ali acho que o senhor está no hospital errado estou aqui perto da garagem ah deve ser aqui em cima aqui pô tô no lugar errado ah é aqui ó eu vou tá aqui ó chegou mas tá de cadeira de roda não vai caber aqui não pô tá de levantar sim só tem que sair da cadeira de roda aí não consegue botar ele aqui rapaz como é que vai pôr essa cadeira de roda ali ó salvo pelo amor de deus eu não tenho condição de ficar essa cadeira de roda durante uma semana não piá meu deus do céu tu vai me deixar nessa cadeira uma semana tá aqui pariu ó vou colocar o senhor do lado aqui o senhor tem que ser nesse pé e eu andar gastando no pé tem que ser um pouco mais rápido que tá tendo um negócio só na fazenda como é que vai decidir ah mas aqui não vai ter coisa aí tá aqui não dá não tem como abrir a porta desse carro eu vou tentar entrar aqui tu tu em tu cadeira aí e joga ali atrás ali ó não bota a cadeira aí atrás pronto bota aí bota aí bota aí bota aí eu vou botar deixa na parte de trás aqui ó eu vou fazer que dá para botar esse pronto vambora se eu tô é o meu Deus deixa essa carteira que pelo amor de Deus ou a compra outra por tá doido tem que lá na fazenda lá que tá dando ruim velho tá dando ruim mas eu tô com cadeira até agora que você vai ficar dentro do carro você fica dentro do carro o Thiago deu um QR é louco meto que aconteceu o maluco me atropelou lá dentro da garagem lá ó Deus o livro meu Deus meu Deus do céu acho melhor a gente vai falar não se eu tô eu vendo não minha fazenda que a boca da hora eu acabei de sair de lá tava normal mano o Thiago tá meio doido da cabeça aquele menino normal e de casa só pode é mano eu tô achando que ele pôr tá usando alguma coisa ele chamou mais três tem segurança lá vai para chamar mais três para tomar conta dele e aí fica 5 6 sei lá eu passei esse carro aí mano olha aí ó o cara meu Deus Altamão banho do cara o que que deu eu vou tentar pela frente não eu tô cadeirante mas eu ainda uso meus braços aqui ó vou meter bala em quem eu ver aqui o que que deu é esperto patrão cara entrou aqui que meter bala quem é o cara que é o cara aquele cara meti bala e revidou deve estar lá atrás escondido quem é o cara aquele do da moto sim sim o mesmo mesmo pega a cadeira de rosa que tá aqui atrás aqui tira o rafa ali de dentro deixa eu pegar a 12 lá velho eu pegar 12 caralho o cara para atropelar do demônio deixa eu pegar aqui a 12 de volta quando é uma bala só tio vai ser uma bala só que eu quero gastar mano só deixa só deixa vim só deixa vim agora vai ser uma bala irmão ficar esperto aqui que eles podem entrar pelo mato então eu vou pegar para fazer isso aqui que aconteceu cadê os cara os cara sumiu deve estar lá para trás eu vou fazer o mesmo deixar os carros aí eu vou lá atrás no mato toda hora eles passam por aqui eu vou ficar agachadinho aqui mano quando eu vou ver ele vindo de lá eu já puxo o ruim que esse mato aqui vai ficar lá tá olhando para cá eu fica aqui ó tranquilamente tranquilamente quando ele botar a cara eu já dei deixa vim deixa vim olha o outro passando correndo ali nem me viu se fosse alguém tá ligado alguém errado ele tomava uma bala que ele ia ver aqui velho que ele é um dos caras que chegou para virar segurança não sei se vai vir o restante né velho acho que esse cara não vai brotar aqui não é era o cara de moto ali ou é outro é era um de moto mas xj6 cuidado tu vai me derrubar daqui atrás era o cara que tava tem mais dois cara é o cara acabou de sair daqui de naquela hora e cadê o outro cadê o ai ele vai ter que sair da cidade aí sabe como que é né tranquilo tranquilo calma aí esse cara pode passar por aqui para esses matos mano ele sobe uma montanha ali então vamos esperar né já que eles gostam disso ó e aí e o quarto tá vendo sirene sirene vai sai O que que aconteceu aí? Chama o polícia, chama o SAMU, SAMU Chama o SAMU SAMU Caramba, tô chamando aqui rapaz Levantou a mão, levantou a mão De costas Chama o SAMU, SAMU Chama o SAMU Chama o SAMU Ai carai Ainda bem que pegou de raspão Nossa Foi uma bala de pistola Pô, a gente vai ter que depois conversar sobre o colete Ai carai Foi no ombro Porra, no braço, caralho Vai me deixar Você tá bem, seu Tonhal? Tô bem, foi um tiro no ombro, me ajuda O que foi o cara? Eu não sei, foi um cara com um carro Acho que blindado, não sei Cheguei a dar um tiro de 12, ele revidou Vou chamar o SAMU se eu tenho Tem que ser rápido O SAMU deve estar vindo já pra cá Foi o policial que balinhou ou foi o carro? Foi o cara do carro Nossa, essa bala tá queimando, hein Gás, 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 essa foi por pouco, hein É a primeira vez que eu tomo uma balinha em seis meses gravando, hein Seis meses gravando é a primeira vez que eu tomo uma balinha Seis meses? Vai fazer sete meses já, velho É a primeira bala que eu tomo Cadê o SAMU? Cadê o SAMU? Cadê o SAMU? Cadê o SAMU? Eu não vi o SAMU, né Não deu pra ver O seu tá bem, o SAMU? Acho que era Tô, foi uma bala no ombro Só tem que chegar o SAMU mais rápido aí, né Eu chamei, eu chamei no meu celular lento Obrigado Nossa, a bala pegou no ombro, dá pra ver Você dá no tiro no ombro, rapaz O cara tava com o carro blindado, velho Aqui, ó, ele aqui, viu, ó Ele aqui, viu, o cara que me atropelou, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu vi Ajuda aqui, senhor O SAMU me botou nessa cadeira Tô um tiro no meu ombro aqui, senhor Tô me um tiro no ombro Caramba, foi de raspar, amigo Ah, ainda bem, senhor Acertou, vai ter que tirar a bala, eu acho Eita, porra Ah, caramba, deixa eu andar com a minha fachada pra aparecer aí, senhor Mano, eu vou passar daqui agora, amigo Muito obrigado A gente vai ter que ir lá no Esse carro aqui, ó, é de alguém? Pode remover, por gentileza Tem muitos carros cegando aí, ó Caramba, que legal O senhor levou um tiro de raspão, senhor Não, 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 não Vem aí Eu tô mais ou menos, senhor Mais ou menos, acho que é melhor pro hospital Porque eu não tô me sentindo muito bem, não, senhor Vamos pro hospital Mas eu tenho que tirar isso aqui, senhor Eu não posso sair com essas armas E esse aqui, de cadeira de roda? Esse aqui é segurança, só que vai atropelar Com o amigo dele Ah Coloca ele ali no cantinho pra fazer, no favor Calma aí, calma aí, ô Rafa Segura minha arma aqui, arma Oi Oi, oi Leva o senhor Leva aqui o senhor Como é que o senhor se chama? Ô, senhor Ô, senhor da polícia Tem algum problema ir pra lá com a sala? Me envia Me envia ela, joga ela em mim Se ele possui parte da doze Não tem problema algum Não dá, não dá, Rafa Não dá Eu vou pro hospital ali Antes que dá ruim Por favor, me acompanhe Me leva lá pra me acompanhando ele então Qualquer coisa Eu falo o que aconteceu Sim, senhor Qual carro? Ah, no ombro caralho, velho Uma balinha boa, hein, mano No ombro ali Engraçado, vocês estão reparando na coisa, ó O tiro foi no ombro Ah, não dá pra ver, mano Eu tô dentro do carro, ó Tem uma bala no lado esquerdo Que eu achei que não é o coração Não foi no coração Foi no lado esquerdo Quer dizer, é o lado do coração, ó Só que é na parte de cima, né Dá pra ver que tá um pouco acima ali Só que a bala só não há direito, mano Eu não entendi essa, não Foi atravessado, essa porra Entender, mano Não sou coisa Agora a polícia chega, mano Olha aí Esse vídeo aqui vai ficar grande, hein Agora eu quero saber, mano Quem já fez RP por sete meses Cara, o cara tava invisível ali Você tá vendo o cara invisível? Quem fez RP por sete meses E não tomou a bala Eu tomei hoje Primeira vez que eu tomo a bala, velho Uma balinha, hein, cara Só deu uma balinha Deu pra ouvir Tei Caralho, mas eu tomei uma balinha E caí, mano É osso, hein, mano E antes vocês falaram Mas, porra, você tem morrido, não Ele não chegou em mim E você recutou, tá ligado? Ele deu um tiro e vazou Deu um tiro e vazou Então Eu consegui Né Falar Não liguei pra ninguém Nenhum SAMU, nem nada Eu falei Aí o cara tava lá perto Ouviu Aí ele chamou o SAMU Tranquilo, agora se o cara fosse ali E desse uma balaça na testa E falado Aí já era Aí E finish Mas aí, mano Eu nunca vi Alguém já fez sete meses de RP Sem tomar a bala E olha que eu mexo com pessoas que Vocês tão ligado, né, mano Não é uma favela, mas porra Os caras é falado, mano E aí? Vocês tão ferrados Os caras tão ferrados Vocês tão ligados Que eu vou falar pros colombianos Isso aí, né, mano Segurança aqui não vai dar conta Os colombianos aí Eles conseguem mais Aí, senhor Peraí, senhor Tonho Vou pegar a maca ali Tudo bem, ô senhor Acho que eu consigo andando, senhor Se ele quiser pegar a maca Consegue pra mim andando? Consigo, senhor O tiro foi no ombro Consigo andar aqui Ah, ok Vamos ali, então Eu tava meio que queimando A bala parece que tá queimando aqui no ombro A gente vai fazer a remoção dela Tudo bem, senhor Aí o senhor vai ter que comprar Os anti-inflamatórios Pra não infeccionar Tranquilo, tranquilo Esses caras é difícil, né Mas a gente tenta fazer umas coisas de verdade aí Facilidade Os caras ficam tentando roubar a fazenda E fica difícil A gente trabalha tanto pra ter as coisas Outro vem, então faz e tira, né Exatamente É a falta da lei dar nisso Onde que eu tenho, senhor? Pode sentar numa maca aí A gente vai fazer a remoção da bala Opa Essa cama aqui é mais fofa, hein Vou pegar a maca Vou pegar a maca Tranquilo, tranquilo Vou pegar o rodapê aqui Como você vai, hein Ô, senhor Tá aqui, ó O cara aqui, tá aqui Senta aqui Eu não tô conseguindo, senhor Ô, senhor O senhor, o senhor aguarda lá fora um pouco Que é o... É lá na ponta da cadeira lá E dá um mergulho lá O senhor aqui deu um ferimento de raspas Mas mesmo assim A gente vai aqui fazer um curativo Ainda bem que pegou de raspão O senhor tem uma sorte Eu vou só aqui Tem uma tecnologia laser Tudo bem, senhor Dá aí uma anestesia, senhor Pode deixar Vou preparar aqui A anestesia dele Deixa eu preparar aqui O aparelho Doutor Yão O senhor é alerta com alguma anestesia? Não, senhor Só um minuto aí, senhor Pronto O senhor era bom de ver, hein Vou enfiar aqui Vai devagar aí, senhor Não, senhor Isso aqui é a laser A última tecnologia chinesa O senhor não se preocupe Porque isso é indolor Depois da anestesia O senhor pode fechar o olho Só um minuto Posso, senhor A anestesia só foi local Isso Estou escutando o batimento cardíaco dele Porra O cara está soldando o meu braço E se a pressão não sobe ou não desce aí Para o pessoal ver essa máquina Fica assustado O cara está me soldando, mano Caralho, é só um carro agora Para, porra Eu saio daqui correndo igual um turbo, velho Aquela geladinha lá Beleza, vou pegá-la aqui Caramba, mano Ainda bem que pegou Se fosse mais fundo, senhor Tonhão, né Exatamente Se fosse mais fundo, senhor Tonhão A gente tem sorte, né Tem que ter sorte na vida No meio de tantos arcos Tem que ter sorte Exatamente Ô, doutor Breno Passa aí, então, aquela tomadinha fresca aí Passa o... Passa aqui Vou dar uma enfachada Dar um palco para o buraco Enfachada? E depois lá fora eu vou passar aquela pomada Para... Para rapidar a cicatrização Senhor Tonhão, vou estar pedindo a regia do senhor aqui Tudo bem? Tudo bem, senhor Está aqui no meu bolso aqui Pé da pistola Estou só dar um palco curativo aqui Tonhão, vou fazer a receita aqui do seu medicamento Que o senhor vai ter que tomar, tudo bem? Tudo bem, senhor Seu Tonhão aqui já está Tranquilo, ó Seu Tonhão O senhor pode estar levantando Vê se sente aí alguma tombura Tudo bem, senhor Uma disposição O senhor vai ter que tomar anti-inflamatório Duas vezes ao dia de seis em seis horas E põe aquela pomadazinha De cicatrização rápida também O doutor A cicatricura O senhor vai ter que tomar Vai ter que passar no curativo Para cicatrizar rápido O rapaz é médico aqui? Nosso amigo Vou colocar algema aqui nele Na maca aqui Mas o senhor O senhor é policial Vou botar algema? Ok Pronto, senhor Tonhão Já fiz aqui a receita O que esse cara está falando aí? Então eu vou estar Eu vou estar levando ele lá fora Então o senhor procede fazer esse procedimento aí O senhor pode estar aguardando a recepção? Ok Sim, sim O policial O militar O policial Que negócio tem aí de algema aí? O senhor Tonhão Vê se consegue levantar A gente está numa Areia de paz O senhor Tonhão Vê se consegue sentar aqui na cadeira O senhor sente alguma coisa? Esse cara está falando Não, não Pronto, essa cirurgia laser Conseguimos agora um aparelho novo Não é assim O senhor só vai passar essa pomada Da receita que o doutor vai te passar Ô Breno, abri a porta O que aconteceu? Até agora eu não tenho entendido Que ele só queria me algemar Vamos ver pra onde Ô doutor Breno, traz aí a receita E dá aqui ao seu Tonhão, por favor Já peguei aqui Está na minha mão aqui Vou dar pra ele aqui Entrega aí pra ele, faz favor Aqui, seu Tonhão Se eu compra na farmácia Os medicamentos O seu Tonhão está de cadeira De roda também Mas o tiro não foi no ombro É, mas é... É até sair aqui do hospital Me leva lá fora Qualquer coisa que o senhor sentisse Se eu Tonhão O senhor pode estar ali Levantando o banho Pra não conseguir Tranquilo Agora eu não entendi O que esse cidadão está querendo aqui O rapaz aqui Não, a gente vai te levar Pra delegacia Não, é que eu não estou conseguindo entender O que você está falando Entendi Mas pode entrar na viatura aqui agora Você vai conseguir levantar Ah, sim É que eu não consigo Estou conseguindo levantar aqui Calma aí Aí, consegui, consegui Pega um cara pra lá Pra gente aí, ô segurança Cara, o que aconteceu, mano? Acho que eu vou lá Prestar esclarecimento Do que aconteceu Na hora da polícia É que eu dei um tiro, né, mano? Eu tenho que Eu tenho que falar, né O que aconteceu Vamos dar a minha versão, mano Caralho, olha só esse vídeo, mano Caralho, é só treta, velho Tá aqui, pai O cara ali fala muito baixo Eu não consigo entender O que ele fala, velho Vamos ver o que tem que fazer aqui, né Vem, pode vir aqui Pode vir aqui Pode vir aqui, senhor Tudo bem O senhor O senhor quer vir aqui Na cadeira de rodas aqui? Não, não Tá tranquilo Foi no ombro aqui Não foi na perna Estou conseguindo andar Ah, tá certo O senhor está colocando aqui Então Olha aí, por favor Tranquilo Pode entrar Vamos entrar Vamos ver o que está acontecendo aqui Acho que é mais falar O que aconteceu Os caras estavam lá também, né, porra? Então O que aconteceu foi que o cara lá O outro sujeito lá Falou que o senhor Mirou uma arma nele E ele atirou no senhor, entendeu? É, mas o carro veio na minha direção Na minha propriedade Mandei parar E ele não parou Então Foi isso que eu falei Para ele Falei que o senhor Também tinha permissão Para usar Dole Certinho Entendeu? Exatamente Foi o que eu fiz E você sabe Por que eu fiz isso Os caras estavam toda hora Entrando na minha fazenda É, então Então Por isso que eu fiz Para a gente Para a gente esclarecer tudo, né? Sim, sim Não Se eu soubesse quem era Eu não teria atirado Só porque eu achei que era um Algum bandido ali, né? Então Se eu não está errado Em fazer isso, entendeu? Você fez isso Para a sua proteção, né? Exatamente Foi o que eu falei para ele Ah, então Era ele do carro lá Vamos ver se ele está por aqui Caramba Aguarda um pouquinho aí Que eu vou ver se eu consegui Contar ele Tranquilo, tranquilo Porra, era ele, mano Aquele cara lá Ele que estava dentro Daquele carro, mano Como é que eu ia saber Que era um infeliz Que estava ali dentro, mano? Achando que é bandido, velho Puta que pariu Na porra de um cara Que é polícia, mano Sorte dele Que o carro dele é blindado, mano E eu que minha sorte também Porque a bala, né? A balinha atravessou, tio E meu braço ali Eu já não vou poder mais usar arma Por um tempo, hein, mano? Porque eu não vou conseguir esticar o braço Olha no ombro, né? Vamos ver o que vai resolver isso aqui Então, senhor Agora eu vou explicar Eu já expliquei para o seu Tonhão ali A gente tinha passado na fazenda E eu avisei para o seu Tonhão Que ele estava sendo ameaçado Como o senhor sabe aí E ele atirou no senhor O senhor atirou nele Eu não sei quem atirou o primeiro Sim Porque o Tonhão Então, foi o Tonhão Porque o Tonhão está sendo ameaçado E o senhor, ele falou Que o senhor invadiu a propriedade dele Né? E como ele tem autoridade Para... Como a propriedade é dele Ele tem a permissão da Polícia Federal Para cortar a doze Ele alvejou o senhor E o senhor acabou alvejando ele no ombro Entendeu? Então, foi um mal entendido O que aconteceu aí, né? Então, o que é que eu recomendo Para o senhor aí De preto? E quando foi entrar na propriedade dele Pedi permissão, né? Porque lá é... Como eu falei Lá é uma... Está sendo uma zona de risco, né? E informar o carro Porque aquele carro ali Aquele carro como é que eu ia saber Que é um carro da polícia? Não tem nada a ver com o carro Só não dá para entender O que esse cara fala, velho É como ele removeu, né? É isso que eu recomendo a vocês, né? Eu acho que é para eu deixar para lá isso aí, velho A gente já... Agora eu vou ter que... Só tomar os remédios aqui Por causa do... Dar bala, mas... O importante é que a gente está vivo Isso Esse cara vai falar ou não vai falar? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Algum dos dois? Acho que não Acho que foi mais ou menos Um desentendimento mesmo Que acontece Eu não consigo ouvir esse cara, mano Desculpa, eu não entendi? Passou a doer o senhor Nossa, eu não estou entendendo nada O que esse cara fala, velho Então, eu queria falar Fazer uma denúncia Para o país Que eu acho que pode ter Colocado a vida Se eu estou em risco Pode falar? Geral Tem aqui para a gentileza só Pode falar? É, foi o mal entendido Como eu estava explicando a situação Não, eu não entendo nada O que esse cara está falando Não se repita, né? Senão aí já começa a ser outra, né? Agora aí você já sabe Um que é um... Já se conhece, né? É só avisar antes O carro, alguma coisa Se estiver por perto Porque senão Até o segurança pode Fazer isso também É, pode alvejar o senhor Então, vamos evitar isso, né? Como eu lá Está sendo uma zona de risco Para o Tonhão Para qualquer pessoa que vai lá, né? Tranquilo, tranquilo Só com esse braço aqui Que o outro aqui nem se mexe Por causa da bala Um abraço aí, mano Que bom que vocês se resolveram, hein? Qualquer coisa É só procurar a gente aqui Um abraço Ok, muito obrigado Desculpa aí, qualquer coisa Boa noite Pode abrir Ai, meu braço Ai Opa Bora O que que aconteceu lá, rapaz? Até agora Estou sem saber É que Eu confundi ele com Com o bandido lá, né? Que a gente estava toda hora Tendo pessoa entrando lá O pessoal da outra sala Está falando Está falando um pouco alto aqui Está Tira a gente daqui, ó A segurança aqui, ó Vamos levar a gente Ela está fora Carai, que merda que deu, hein? Agora eu vou ter que tomar remédio Para curar o braço, hein? Puta que pariu O vídeo foi top O que aconteceu lá? Então, aquele cara Cuidado nessa escada aqui Podeu do céu, viu? Quase que eu me vi Caindo lá embaixo Ah, meu cara está vendo É que aquele cara ali Era ele que estava no carro Ele que estava naquele carro Que eu dei um tiro Aí ele deu um tiro para trás, né? Porque aí eu achei Que era bandido Além do carro, pô Toda hora estava entrando gente ali Eu também achei, hein? É, o cara veio com o carro Todo esquisito ainda, pô Como é que eu vou saber quem era? Aí ele falou Que foi ele, pô Foi ele que estava lá Não, eu vi Eu vi na hora Que ele estava com o carro Me veio meio que Para o lado do senhor O senhor meteu o tiro de 12 nele, né? Aí eu só vi o senhor caindo No meio do mar É, porque Não, mas antes Eu falei para parar É que ele ainda falei para parar Ele não parou É por isso que eu tirei Eu cheguei para ajudar ali, né? Mas não sabia o que tinha acontecido Mas está tudo resolvido já Vamos tomar os remédios aí agora E ficar duas semanas Sem levantar o braço Ah, é melhor do que eu, né? Vou ter que ficar uma semana Nessa cadeira aqui Meu Deus do céu Só desgraça Na vida da gente É, mas está tranquilo Eu vou voltar É o quê? Mais os dois braços aí Não, só o direito Só o direito Na real O tiro foi pela esquerda E foi para a direita, tá ligado? Tiro atravessado Qual foi a situação Que aconteceu com os senhores, hein? Não, mas já está tudo resolvido já, pelo céu Já resolveu ali Ah, já está tudo resolvido Aconteceu Foi que um traste me atropelou E vocês têm que prender esse cara E dar uma fura nele O senhor já não sei O senhor da Rota Tem como o senhor Vem aqui falar comigo Vem aqui para eu falar com o senhor Vambora, vambora Tem que ser privado, senhor? Vamos lá, segurança Leva a gente aqui embora Pô, qual carro que esses caras aí? Espera um pouquinho Vou ter que descer meio de lado aqui, rapaz Desce, desce devagar Desce devagar Desce devagar Qual carro que vocês viram? Pega um carro para a gente Entra para quatro lá Mas aqui Aqui só cabe dois, né? Tem que pegar um carro para... Não consigo vir aqui atrás, não? Acho que não É, não Ô, senhor Tonhol Não, vai lá, vai lá Não, pode ir, pode ir Pode ir lá que eu vou Eu vou ter que aqui na frente Compar o remédio mesmo Pode ir, não é? Vai ficar tranquilo Tá um beleza Eu vou ir lá e vou arrumar Vou pegar um carro de quatro portas lá Não, precisa não Vai ficar tranquilo Eu dou um jeito aqui Qualquer coisa eu chamo o Uber Ah, tranquilo Segurança particular Segurança particular Do estado Tá ligado? Podia processá-lo? Podia Mas Foi meio que um desentendimento ali Tá tranquilo Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E eu acho que eu tô com arma O cara falou A polícia federal Falou que tá de boa Então tá tranquilo Então valeu, falou e fui Você foi a shadow To my life Did you feel I know the star You fade away Afraid I'll aim It's out of sight When I see you I know Where are you now? Where are you now? Eu acho que eu tô com arma Eu acho que eu tô com arma